De um poema de João Coelho dos Santos, um fado com o título Fado da Heresia. Naquele dia tão triste, perdi a minha alegria, quando a porta se fechou. Na hora da fantasia, meu sonho foi heresia, o teu amor acabou. Fustiga-me a chuva e o vento, e recordo a aventura de teus olhos sempre em paz. Em mim, como vai longe esse tempo, em que sempre havia tempo, mas meu tempo chegou ao fim. Naquele dia tão triste, o sol puente morria, e eu por pouco não morri. Disseste com ironia, e quase com alegria, amor não gosto de ti. Disseste com ironia, e quase com alegria, amor não gosto de ti. Disseste com ironia, e quase com alegria, e quase com alegria, amor não gosto de ti. Recebi hoje este poema, decidi, com autorização do autor, cantar este fado. É este o sentimento que eu coloco nestas palavras. Vós que me ouvis, dareis também a vossa opinião. Vamos tentar fazer um acompanhamento de guitarra, depois, com o manel, cantando o fado neste timbre, e com este embalamento. Então, fica por aqui, aquilo que é o nosso pensamento.